Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV No vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês mais um game daquela proposta de jogos mobile Que eu vejo a propaganda por aí, esse aqui eu lembro que foi no Instagram que eu vi a propaganda Que é o Zombie Idol Defense, aquele joguinho de idol que é repetição sem fim né Tem uns até que são legais, esse aqui pela arte eu achei interessante Aí uma vez que te instala o jogo, aparece aqui pra escolher o personagem, o Punker ou a Skrill Vamos escolher o Punker É o Zombie Idol Defense, pela arte eu achei ele legalzinho Vamos ver se é mesmo A musiquinha O que que eu faço aqui? Onda 1 de 2 Eu clico Eu clico? Ah, eu posso clicar? Ah Mas é que o Idol, a gente espera que o Idol ele jogue sozinho Vamos ver, olha lá, ele joga sozinho, realmente Eu tenho dinheiro que eu tenho que reclamar? O que que é isso? Eita O bicho tava comendo minha barricada aqui 3 estrelas, nós somos como né, nós somos demais A gente fez 3 estrelas, sobrevivemos 100% 1K e 25 de moedas, 5 notas e 50 parafusos Eu posso assistir um vídeo pra ganhar o dobro de parafuso Nossa, eu não quero ver vídeo, próximo Carregando Vamos lá, joguinho Aí que nível 2, segunda fase, de novo Só que vamos olhar mais pra tela, então Aqui ó, tem um airdrop O que que é isso? Chamada para fornecimento de ar Eu posso comprar Ou ver um vídeo Não quero ver vídeos agora Tem uma bomba Nossa, ele tacou a bomba no mano Tem um life aqui embaixo Ou tem um pause Um pause, pode ir aqui Opções Tirar o pôr o som A música O FPS Mostrar o dano Voltar pro início Continuar a repetição Isso aqui deve ser se eu for morrer Tá ligado? Mas isso aqui tem cooldown O que que é isso? Você reclama? Ah, eu peguei o ouro Que tava pendente? É Acho que é isso Aí eu posso clicar também Ah, eu clico e sai um tirinho Ah Eu posso ajudar ele a matar os bichos também Nossa, agora eu ganhei um monte de coisa Eu ganhei um rádio Eu ganhei um kit médico Próximo nível Mas é um jogo que não te explica muito, né? Um jogo simplesmente Vem os bichos E você vai aprendendo Clicando Ah, aqui ó Tem o rosto do meu personagem DPS 3, 9, 3 e 500 Ah, e o level Level 2 Aumento DPS Tem o ouro aqui embaixo Eita porra Ah, eu peguei um bagulho Bomba Eita porra Eu tô medo do bichão que tem aqui Meu Deus Pô, não vou matar esse não Morri Ah, é horrível Ah, agora eu vou ver um tutorial O kit médico é extremamente útil Porque ajuda a recuperar 25% imediatamente Quando os zumbis estiverem superlotados Use o seu rádio para chamar um ataque aéreo Ah, então aqui ele me ensinou Tem uma nova arma Equipe sobrevivente para derrotar os zumbis mais rápido Ah, finalmente A parte que tava fazendo falta aí Que é um tutorialzinho, né O nível é também importante Uma arma de classe baixa Se for atualizada o suficiente Pode ser mais poderosa do que uma arma de classe alta Equipe novas armas Vamos equipar novas armas aqui A gente tá vendo ali, ó Tem armaria com N E, tipo, a gente vê que o dano dessa é 15% A taxa é 3 A dessa aqui é pra 7 E tal Agora vamos lutar e salvar a cidade Peraí, tem um negócio pra eu clicar aqui, ó Logar no jogo Tá, só isso? Nossa, tem PVP, velho Nossa, imagina o PVP disso aqui Desbloqueio nível 60 Desbloqueio nível 31 Desbloqueio nível 35 Tem coisas aqui, ó Reclama Ah, vou reclamar Agora, então, fase 4 Ah, eu vou poder pôr mais gente Ó, necessidade de 10 estrelas pra desbloquear Necessidade 20 30 Caralho Beleza Então eu consigo pôr mais gente Provavelmente eu vou poder equipar cada um Cada um deve ter uma skillzinha diferente lá da granada Que nem eu tenho a minha aqui, ó Ó, vamos pôr ele Eu upei Ó, a Uzi Ah, haha Da hora a Uzi, ó Ó Tá, tá, tá Vamos pôr mais, então Upei, ó Dá pra ver o 15 Então dá pra upar a arma? Será que dá pra aumentar o range? Que o range é curto Ó, não dá 2 Joga a bomba Tô passando voando Ó o zone Ah, se eu Ah Ah, se eu clico tem Ah, não Tem uma distância Que meu clique atira Só que meu clique é fraco Ó, meu clique dá 90 de dano É O dele dá 601, véi Aí tem esses bagulho aqui Que que é isso? Eu não vou usar agora Isso aqui é uma parede Ah, dá pra eu ver Tanque de gasolina Os tanques de gás explosivos irão danificar e queimar os inimigos APS Aumenta a hipótese de disparo de cabeça para 100% E colocar uma barreira Rádio, caixa de primeiros socorros Abastecido por gota Aqui eu já tô matando tudo geral já Próximo Eu queria abrir outro personagem, véi Pra ver como é que faz Se vai ficar mais um embaixo Eu controlo 2 Eu tenho que upar 2, véi Mas tá vendo O tipo de jogo é Cara É simplesinho, véi É idol, né Idol é assim mesmo É, ó Sem as mãos Ele joga sozinho Eu só preciso upar Eu tô com o dinheiro Pra upar Mas eu não vou upar Onda 2 de 3 Vamos jogar outra bomba Um barulho É uma bomba, né, véi Volpei pro 18 Ah, o metalhador é boa, véi Será que vai ter outras armas? Provavelmente, né Fica tipo uma mira na hora da granada Sabe que eu consigo mirar a granada, véi Mas pior que na propaganda Eu vi tipo um maluco com uma metalhadora rotatória Arrebentando tudo, véi Ou seja, é um pouco diferente Aqui a granada Ah, tá vendo Eu consigo segurar, ó Joga aqui Ok Tinha uns zumbis diferentes Tipo, de avental Aí, ó Easy Mais 3 Mais 3 Estrelas É muito estrelinha Uma musiquinha Tipo, não para nunca? Vai indo direto? Eu só tô achando estranho Tipo, não parar pra ir pra base Nada Vou passar mais essa fase aqui E a gente vai ver o que que acontece Aqui tem aquele botão de início Nossa, eu ia falar Mas a granada dá hit kill E ela não deu hit kill Eu fico batendo na tela Fica Onda final Não consigo par Não consigo, consigo, claro que consigo Quase mata todo mundo, né Veio mais Ah, é tipo uma açougueira Mas ele tá com um martelo na mão, velho Olha o passarinho Aí Início Vamos ver aqui Início Cliquei no início Pra voltar Voltou pro menu Ah, eu voltei Recompensa diária Reclama Dinheiro Aqui tem isso Dinheiro E sucata E aqui no alvo tem coisa Opar o herói dez vezes Passar o level cinco da campanha Ah, eu abri uns baús Presente da cidade Outro presente da cidade Beleza, armaria Rusão Caralho Essa arma aqui é boa Ah, as parafusinhas Pra subir o nível da arma Entendi Então eu vou subir o nível dela Tem alcance Paypal level cinco O que é isso Que lixo Ah, vai vir jogar fora Provavelmente Caixas Ah, eu consigo pegar Esses baús Nossa, um rifle Nossa, peguei uma doze E uma metralhadorinha Ah, agora volta A doze É mais fraca Essa daqui É mais forte Nossa Essa daqui É bem mais forte Também Mas A taxa de tiro É baixa Então eu vou usar essa Vamos ver Vamos usar essa Armaria Não tem mais nada Luta Investigação Não consigo ir Loja De dinheiros De verdade Claro Eu consigo comprar Coisa com dinheiros Nossa Consigo comprar uma arma Eita porra Tem umas armas bravas Mesmo aqui Às vezes até tem Tem uma energia Que eu não sei o que é isso Ah Eu falei que é energia Deve ser uma energia Então Para limitar O tanto de vezes Que eu posso jogar no dia Beleza Luta Então jovens Para o vídeo de hoje Ficamos aqui então Com o Zombie Idol Defense Game Game Esse aqui que eu acho Que eu acho que Porque Está no começo Não mostrou Muita coisa Olha Estou com 6k e pouco De DPS Já Um joguinho Um joguinho Que não mostrou Muita coisa Olha Desce bala Desce bala Ferrenha Olha Tá bom Mas é aquilo Tipo A gente viu Que dá para colocar Mais boneco junto Dá para colocar Até 4 bonecos Numa equipe Que tem umas armas Zona diferenciada Não quero ver vídeo Que tem modo PVP Tem outros modos Campanhas Diferentes Só que é aquele jogo Que você vai ter que jogar Um bocado Para conseguir desbloquear As coisas Eu estou jogando aqui O que? 20 minutinhos Do joguinho Não dá para mostrar tudo Mas a ideia do jogo É essa Se você não tem Nenhum jogo No seu celular Se você não Não gosta de dar uma Uma jogadinha Num game simples Você gosta da temática De zumbi E falar para vocês Que cara Não é um jogo ruim Tem potencial Para melhorar Para ficar mais divertido Tá ligado? Mas é isso cara Jogo simples Prático Não é pesado Para o celular Dá para você jogar Ali na hora que você tiver Na hora do seu intervalo Na hora do seu almoço Que ele vai jogar De boa Que você pode ver Eu não estou fazendo nada E ele está jogando É Idol Os games do gênero Idol A grande maioria É assim E é isso aí Jovens Passei de fase Se vocês gostaram Do vídeo Então deixa o like Se vocês não forem Inscritos No canal TVAV Por favor Se inscreva É de grátis Não pagar nada E você Me ajuda muito É só clicar No botãozinho De inscrever-se Aqui embaixo Se você tiver Alguma sugestão De De outro vídeo De outro game Que você gostaria De ver aqui no canal TVAV Por favor Deixe aí nos comentários Pois eu gosto muito De ler os comentários De todos vocês Beleza então Jovens Aqui então Eu agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por todos E Até o próximo vídeo Jovens Valeu Tchau 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 Tchau